Música Eu acho isso muito bom, muito legal É bem legal, muito bom Música Mas se você é adulto e não pratica atividade física Pode praticar que vai mudar a sua vida Música A ideia que vale é a amizade, né? Vai ser um vencedor, mas o importante é a participação Interaja e cria novas amizades Música Todo mundo quer ganhar A gente fica brigando pela vitória Mas depois é isso aí, é uma alegria Todo mundo compartilhando Um momento muito especial Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri